Eden Crafter Ocean Board É um jogo da Osaris Games Quem é Osaris Games? Não, faço ideia Mas eu estou dando uma nota 9.8 para esse jogo Eu adoro qualquer jogo que seja crafty de mundo aberto Por algumas dezenas de horas eu aprendi o suficiente para poder mostrar para vocês O que tem de interessante nesse jogo A ideia por trás é que depois que os seres humanos já ferraram Com o planeta Terra precisam achar um outro planeta para poder terraformar Porque nós seres humanos somos todos tão inteligentes quanto o dono do X Estou falando de Elon Musk Ele vem de uma ideia que muita gente acredita e acha que é possível No fundo, a maioria das pessoas sabe que é impossível terraformar Marte Mas deixando um pouquinho de lado essa ideia de Elon Musk Esse jogo poderia até ser chamado de Interestelar Porque a ideia é a mesma do filme Até esse planeta parece com aquele perto de gargântua Por causa da força gravitacional acontece simplesmente isso Uma onda imensa Não sei lá quantos quilômetros de altura Sai varrendo tudo que não estiver fixo Lá no pedaço de terra sem vida Então a ideia principal aqui é terraformar É um planeta árido, sem plantas, somente água Lá do outro lado, vocês estão vendo uma ilha Eu já comecei terraformar lá Mas eu vou mostrar para vocês o processo Para se algum dia vocês quiserem brincar De Elon Musk Por enquanto ele está no prólogo E está de graça na Steam Ocean World Bora lá? A gente precisa, a primeira coisa, um compartimento base Dentro dele a gente tem que fazer uma bancada de trabalho Uma bancada de montagem E uma caixa de cultivo Vou fazer as máquinas Depois eu explico para vocês Para que servem cada uma delas Quando a gente coloca um painel solar Ou qualquer forma de capturar energia As máquinas próximas já começam a funcionar Esse é o processo principal para a mineração de ferro Que vai ser muito usado Começa com essa máquina de mineração avançada Ela retira o ferro daqui Ele sai em pedaços para essa forja Que vai transformá-lo em lingotes de ferro Que vão entrar nesse produtor de peças Pode ser transformado em chapas de ferro E também em barras de ferro E aqui eles vêm para o armazenamento Parecido com esse sistema Vão ser para os outros minerais Nós temos um depósito de quartzo Eu não sei quem ia conseguir morar aqui Com essas ondas de 340 km de altura Mas né, Elon Musk dá conta E nesse jogo, depois que sair do prólogo Ele vão ter as mesmas opções Quer dizer, você vai ter que terraformar Esses outros planetas aqui E vários outros Acho que uns 5 ou 6 planetas Cada um tem uma característica diferente Aqui está o sistema de minerar quartzo Você coloca a máquina de mineração avançada Ela retira Sai os pedacinhos de quartzo Entram na forja Que transforma em sílica Depois de transformada em sílica Eles passam por aqui E vem para o produtor de peças Vai transformar a sílica Em painéis de vidro Que saem por aqui E entram aqui Conforme você vai avançando no jogo Vão liberando várias outras coisas Para se fazer nesse jogo Liberou esse carro aqui Que é um rolo a vapor É usado para nivelar ou alisar o solo De forma eficiente Então vamos construir um desse aqui O tempo todo A gravidade da lua Aumenta o nível do mar Mais ou menos dessa grandeza A primeira vez que você vê isso Você corre com medo de morrer Mas ela não te mata não Ela vai tomando conta de todo o planeta Isso aí deve ser mais ou menos o que? Uns 30 3, 6, 9, 12 Não sei quantos quilômetros de altura Deve ter isso Com relação a terra Olha isso Deve ser bom surfar nisso né? Por causa daquela lua lá Ela que traz Ou essa daqui Ou as duas Então agora a água passou Só que ele não anda Por que? Ele não tem energia Por isso que eu já tinha feito algumas baterias Vou colocar as baterias aqui Ah se no Minecraft tivesse isso aqui Já não perdia tanto tempo cavando Depois de pronta a terraplanagem Somente estética Vai crescer uma vegetação aqui Então antes disso Eu quero fazer uma construção aqui A atmosfera já está com 18,5% de oxigênio Isso é porque eu já terraformei um pedação lá Vou fazer esse daqui Aqui Olha é um edifício mesmo Ó Tá subindo E isso não é um edifício de verdade Na verdade é um armazém Posso conectar ela Nessa entrada aqui Aí além daquele Tem esse outro armazém aqui Que eu posso construir Tá vendo o tamanho? Olha o tamanho disso aqui É uma base para lançar os foguetes Para as próximas missões nos outros planetas Tipo aquele verde lá Ou aquele grandão lá no fundo também E agora vamos completar a terraformação Um lado entra a água O outro lado sai para Aqui E subimos até Aqui Pronto Que é onde são cultivadas as sementes Liga aqui A esteira Legal que se você ficar na esteira Você vai junto E encanar até a sementeira Área fertilizada 2% Energia 100% Água 100% Agora a gente vai olhar Lá de cima Daqui a pouco a gente volta aqui para ver Aqui tá vendo? Aqui tá vendo? Tem várias estações ali Onde eu peguei Materiais, minério e tudo mais E a floresta já começou a tomar conta aqui ó Por isso que a oxigenação do planeta Está cada vez melhor Eu não sei muito se esse planeta é só essa ilha Talvez seja Vamos reduzir a velocidade aqui um pouco Podia nascer uns patos também né Para trás aliás Também já fiz um pedaço aqui ó Ali onde eu peguei a água Para levar até lá em cima Aí a floresta aqui já está bem Cheinha Aqui também já Reflorestei um pedacinho Podia sair do planeta Acho que não sai não Olha lá o tsunami Vai passar debaixo da nave Assim creio eu Já começou ó Olha isso que louco Olha que louco Olha o tamanho da nave E a onda vai varrendo o planeta E a nave ficou lá para trás E cobrou todo o planeta E a nave eu já não vejo mais Ai meu Deus Ai meu Deus Vixe Ai caramba Reduz a velocidade Isso vamos reduzir a velocidade da nave E ver o que que já aconteceu aqui ó Aí começou já a nascer árvores ó As chicas Isso Agora vamos estacionar aqui Que isso a árvore nasceu no alto? Tem um bug aqui hein Será que eu tirei o terreno e a árvore nasceu lá em cima? Tu és louco? Nasceu a goiabeira aqui A goiabeira também nasceu fora do chão cara É Mas nasceu né Agora Agora é só eu clicar aqui Que a nave vem pra cá É tipo um controle remoto Se eu estiver na outra ilha E eu chegar na rampa E eu clicar ali na No controller A nave vem Pra cá Eu gostei muito desse jogo Eu achei muito legal Muito interessante O que é bem legal também É que dá pra jogar no modo cooperativo Se você ao contrário de mim Tem algum amigo É só você chamar seu amigo E vir jogar aqui Que vocês vão ver como é legal isso aqui Nossa é muito massa Quer dizer deve ser Pra quem tem amigo Deve saber como é que é Bom eu não sei Bom se você tiver paciência de assistir até aqui Se você se interessou por esse jogo aqui Ele tá na Steam É no modo prólogo ainda Tá de graça por enquanto Pega lá Quem sabe um dia a gente vire amigo E você me chame pra jogar Canal Gabiruta Na Steam Tamo junto Ou não Muito obrigado Hasta la vista Ai quase que eu me esqueço Um beijo de língua No meio do seu brioco